Graça e paz, queridos! Que Deus abençoe vocês nesses dias. Eu estou aqui, né, pra ministrar uma palavra pra vocês, nesta campanha. Eu não me envergonho do Evangelho, amém? E eu vou estar ministrando aqui pra vocês em Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu cardo é leve. Amém, queridos? Então, nesta manhã, que você possa estar meditando mais nesta palavra, que o Senhor diz aqui Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você, neste dia, está se sentindo cansado, sobrecarregado, desanimado, vinde a ele. Dobre seu joelho, busque a presença dele, que eu tenho certeza que ele vai te fortalecer, te colocar na posição que ele deseja, amém, queridos? E ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, amém? Então, que você possa, neste dia, estar com o coração aberto para aprender as coisas do Senhor, amém, queridos? Dobre seu joelho, busque mesmo a presença dele, que eu tenho certeza que ele vai tocar no seu coração, onde você estiver neste momento. Se apegue a ele, medite nesta palavra, amém, queridos? E que ele possa falar mais e mais no seu coração. Não desanima, porque ele é o Deus que nos fortalece a cada manhã. E como ele diz na palavra dele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para você, amém, querido? Então, receba nesta manhã. E Deus abençoe. E eu quero desafiar neste momento a minha querida cunhada, Aline Pedro, e a minha discípula, Aline Alves, amém? E também os Silas. Vocês têm 24 horas para ministrar uma palavra também. E se não fizerem, vão ter que me dar um presente. Deus abençoe. Beijo.